Galera, vamos lá! Por que treinar técnicas com lâminas? Vem comigo que eu vou te contar. Galera, vamos lá! Treinar técnicas com lâminas, diferente do que muitas pessoas acreditam, é, na verdade, uma certeza de você adquirir mais malícia para lidar com situações reais do cotidiano. Eu vou apresentar alguns tópicos que comprovam isso do meu argumento. Primeiro deles, ao treinar técnicas com lâminas, você vai entender que a faca, por mais que o seu instrutor diga assim, ó, a faca não tem direção, a faca você não sabe de onde ela vem, ok? Isso não é mentira, isso é verdade, mas ao treinar técnicas com lâminas, você aprende a entender que a faca, ela não tem uma trajetória, mas ela tem um caminho anatômico para ela ir, ok? Como assim, mestre? Vamos lá! Se você está executando movimentos com a lâmina para cima, ela tem um caminho anatômico que ela vai ir, seja com corte ou estocada. Se você posiciona a faca, o que a gente chama de pinóia ou chave de fenda, que permite você girar a lâmina, é uma outra trajetória que ela vai buscar anatomicamente. E quando você está segurando ela com a lâmina para baixo, é um outro caminho anatômico que ela vai seguir. E ao você saber o caminho anatômico que ela percorre, você consegue aprender técnicas que bloqueiem esses caminhos para que você não seja surpreendido. Ok? Vamos lá! Segundo tópico. Já de cara, ao treinar técnicas com lâminas, você entende o risco real que você corre. Talvez parece meio estranho isso, né? Mas tem gente que acha que quando você está diante de uma faca, certas coisas você pode fazer. Você pode dizer, por exemplo, tomar uma socada e depois ir para cima. Não! Grave uma coisa que eu vou falar com vocês. Se vocês forem estocados, estocados, por mais que vocês vão para cima do indivíduo, depois para evitar uma segunda estocada, saiba você que a probabilidade da sua morte é muito maior. Está mesmo com uma só. Por quê? Porque quando você é atacado por uma faca, uma estocada, por exemplo, aciona em você uma coisa chamada de adrenalina. E com isso, fisiologicamente, a produção de sangue aumenta. E a temperatura do seu corpo vai às alturas, já que a adrenalina foi ativada. Isso faz com que o sangue saia mais rápido. Ou que você tenha uma hemorragia esterna mais rápida. Por isso, ser estocado, ok, não é interessante. É, na verdade, uma falha. Uma falha que custa a sua vida, dependendo de onde a faca atinge. Porque, por exemplo, se a faca atinge a sua perna, você vai sangrar até morrer. Se não for hospitalidade. Então, não dá tempo de você querer resolver a contenção ali, isolar o indivíduo, neutralizar a ameaça, para depois se preocupar em ver o sofrimento. Daíla, você já morreu. Ok? Então, ter noções de técnicas de dilema te permite eu sobreviver, entender o risco que você corre. Terceiro ponto é que, ao saber técnicas de lâminas, você compreende melhor que existe um pouco de maldade que precisa ser trabalhada. Por exemplo, se você treina artes marciais que ensinam o uso de lâminas, você sabe que você não pode usar essa faca de maneira leviana. Ok? Não adianta você querer puxar uma faca porque um cara puxa uma faca para você que não é assim que funciona. Tá? Em grandes capitais, muitas artes marciais, como cálice, látex, são muito praticadas. Tá? Então, é de fato que elas caem como uma luva para quem está interessado nessas artes marciais. Caem como uma luva. Só que, você precisa compreender melhor isso. Tá? Por quê? Porque, ao fato de você andar com uma lâminas, independente da proibição que é a cogitada de acontecer por aí, que eu já estou sabendo, até comentei com o instrutor Giovanni, que existe uma chance de já haver uma proibição do porte de lâminas aí. Ok? Porque está tendo muito ataque com faca, que é o negócio todo. O que acontece? Essa proibição existe o que a gente chama de lei do desfacamento. Que é uma lei que não foi acreditada em nada. Porque você não vê oficiais parando, a pessoa está revistada para ver se está com faca. Geralmente, a pessoa tem que estar muito suspeita, um comportamento muito suspeito para ser parado. Ok? Mas, vamos lá. Ao você saber técnicas de lâminas, você compreende melhor que, ao você utilizar seu armamento para a sua proteção, você vai pensar muito antes do que sacar essa faca e cair no combate. Ok? Outro detalhe, é que, para quem quer treinar técnicas com lâminas, você aprende a bloquear, numa situação de desarmado, bloquear, neutralizando e contendo a lâmina. Porque você entende que o ponto quente numa ameaça com lâminas, é a lâmina, não é o indivíduo. Ok? Como assim, instrutor? Vamos lá. Quando você está sendo ameaçado por uma lâmina, a faca está parada. Correto? Então, por mais que ainda seja um risco, você, ao ativar o gatilho alfa da surpresa, de você golpear esse indivíduo para escapar, você tem uma ação de defuga, uma chance de defuga maior do que a faca em movimento. Quando você está sob o ataque, você precisa gerar uma dor e um bloqueio mental no seu agressor muito rápido. Que é o que a gente chama no TSM de TOE, Tática Operacional de Emergência. Essa solução, ela bloqueia mentalmente o indivíduo de continuar a agressão, travando ele, o que garante a sua sobrevivência. E isso funciona muito precisamente. Por quê? Porque diante de uma situação real de agressão, você precisa ter respostas que sejam realmente convincentes para a sua sobrevivência. Não simplesmente especular. Ok? Outra coisa em ponto importante em uma situação com lâminas, é que você acaba aprendendo anatomia. Ou seja, você sabe qual áreas do corpo poderão, são, podem acontecer de ser cortadas que você não vai morrer. Aí você me fala, Ah, mestre, mas isso não é vantagem? Claro que é. Se você acha que se você entrar numa briga com faca e não vai ser cortado, lamento te dizer, mas você vai ser cortado. A diferença é aonde você é cortado. Para garantir sua sobrevivência. Ok? Mas me conta aí, você já conhecia técnicas de lâmina? Você treina a arte marcial que manuseia lâmina? Deixe nos comentários para mim aí. Ok? Como eu costumo dizer, galera, deixe o seu like, se inscreve nesse canal, ative o sininho para eu perder mais vídeo nenhum e deixe nos comentários aí, tá? Se você tem alguma sugestão de vídeo. Ok? Como eu costumo dizer, tamo junto!